Que dancinha mais linda É o louro do pai, diz que acorda dançando meu pai Coisa tão linda do pai Vai dançar pai, vai Diz que eu fico dançando que é pra chamar a atenção do pai Olha que dancinha mais linda Eita, coisa tão lindinha É, eu tô chamando a atenção do pai Né pai, olha que dança mais linda Eita, amor do meu pai Coisa tão lindinha do pai Eu tô brincando pai Olha que dancinha mais linda Eita É Eita meu pai, que alegria Diz que já tomou banho Com meu manguinha Com meu alface Com meu vinha E tá nessa alegria agora dançando Quando o pai chega Eita pai Coisa linda do pai Coisa linda do pai O pai chega do trabalho Faz uma festa Diz que é E aí dá açubê Um açubê bonitinho Diz que eu já comi alface Já tomei banho Agora só quero dançar Né pai Eita coisa lindinha do meu pai Tô toda molhada ainda Eita que açubê mais lindo É Meu filho tava fazendo traquinaste Foi Olha a cara toda molhada Eita que dança mais linda Pai Você tá dançando pra chamar o pai Pra brincar com meu filho Eita coisinha tão fofa É Tomou banho foi pai Hein É Vem cá Eita coisa lindinha Vem cá Brincar mal pai Vem cá É